A gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações. Estamos dando início ao auxílio bíblico para a Escola Dominical. Na última lição desse trimestre, no terceiro trimestre de 2015, cujo tema é a manifestação da graça da salvação. Sejam todos bem-vindos! Quando falamos da manifestação da graça de Deus, com base em Tito capítulo 2, versículo 11, onde o apóstolo Paulo diz, Falando desta graça de Deus, vamos encontrar pelo menos dois tipos. Ou seja, é primeiro importante entendermos sobre a graça comum e depois sobre a graça salvadora. Que diferença tem? Bom, a graça comum, ela vem responder a questões que têm angustiado muitas vidas, assim como, por exemplo, o salmista Azaf, no Salmo 73. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, por que as pessoas que pecam não morrem imediatamente e não vão de forma definitiva para o inferno, mas desfrutam as bênçãos incontáveis na terra? Outra pergunta, Por que Deus? Como pode o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, dispensar bênçãos a pecadores que merecem apenas e somente a morte, mesmo as pessoas que serão condenadas para sempre ao inferno? É neste contexto que a doutrina da graça comum traz uma resposta bíblica acerca da questão. Quando falamos da graça comum, é a graça pela qual Deus dá aos seres humanos bênçãos ou dádivas inumeráveis que não fazem parte da salvação. Ou seja, não significa que quem as recebe já é salvo ou será salvo. A base bíblica para esse entendimento é a graça manifestada por Deus em várias esferas, ou seja, na esfera física da vida, na esfera intelectual, na esfera da criatividade, na esfera da sociedade e na esfera religiosa. Não é porque o ser humano é fruto do pecado original acontecido no Éden que ele fará somente obras más. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que há diversas manifestações da graça divina. E é muito importante saber o sentido da palavra graça quando lida na palavra de Deus. A palavra graça vem da palavra hebraica recede e do termo grego charis cujo o sentido mais comum é o de favor e merecido de Deus ou o favor e merecido que Deus concede ao homem por seu amor, por sua bondade e por sua grande misericórdia. A partir deste conceito podemos ver a graça comum pela qual Deus dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas conforme Paulo pregando no Areópago no capítulo 17, versículo 25 ele cita A graça comum não opera a salvação do homem. Eu vou repetir A graça comum não opera a salvação do homem. A graça comum é expressão da bondade divina sobre toda a criação de Deus. Mas então, pastor, como é esta graça do qual Paulo está falando a Tito? A graça que se há manifestado. Esta graça que Paulo diz que se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ela ultrapassa o conceito e o sentido da graça comum que é disponível para todos os homens através de Deus independentemente de crerem em Deus ou não. A graça comum ela é manifestada pela revelação natural pela natureza como está em Salmos 19, versículo 1 Os céus manifestam a glória de Deus e o afirmamento a obra das suas mãos. Aqui está inserida a graça comum. Mas a graça salvadora também está à disposição de todos os homens. A diferença é que ela é somente alcançada ela só se torna eficaz na vida daqueles que creem em Deus daqueles que o aceitam como o seu Senhor e Salvador em sua vida pessoal. Esta graça salvadora ela é também chamada de graça especial conhecida por meio de revelação especial de Deus que é a sua Santa Palavra. Quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo a Tito ele ressalta o valor da graça de Deus no seu mais elevado e nobre aspecto entendido como graça salvadora. Ela é de tamanha significação que se pode desdobrar para efeito de compreensão em outros aspectos relativos à obra salvívica de Cristo Jesus na redenção dos homens. É o que vamos ver a seguir. O que esta graça salvadora traz para nós? Vamos ver então o que a Bíblia nos revela acerca desta graça salvadora. A graça salvadora opera a justificação do homem pecador diante da justiça de Deus. Mayer Pirmann ele nos diz que a justificação é um termo judicial que nos faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo. Isto é justificação. Ou seja, Deus é o juiz, o Senhor Jesus Cristo é o advogado, o pecado é a transgressão da lei, a expiação é a satisfação desta lei, O arrependimento é convicção e aceitação que traz perdão ou remissão dos pecados. O Espírito Santo testifica este perdão. A vida cristã é obediência e sua perfeição é o cumprimento da lei da justiça. A graça salvadora ela também fala de regeneração, ou seja, do novo nascimento. O grande teólogo Mayer Pirmann ele considera a regeneração como uma experiência subjetiva, da qual resulta a noção que é um privilégio objetivo. Segundo esse teólogo, a alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, sendo a mesma concedida por um ato divino de regeneração. Uma vez nascida de novo, a pessoa passa a fazer parte da família de Deus. como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2,19 assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Glória a Jesus! Ou seja, a pessoa regenerada ela passa a ser uma nova criatura. pela regeneração o homem é feito esta nova criatura. O apóstolo Paulo diz assim, assim que se alguém está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17 Glória a Deus! Segundo um grande teólogo chamado Bergstein, ele afirma que a regeneração ou o novo nascimento significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus para ser filho de Deus e participante da natureza divina. Um outro teólogo chamado Orton diz que a regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo mediante o qual ele cria de novo a natureza íntegra. O Novo Testamento apresenta a figura de ser criado de novo e também da renovação. porém, a mais comum é o de nascer, ou seja, a palavra nascer do grego genal significa gerar ou dar a luz e essa benção gloriosa ela é fruto da graça divina na vida do homem. O que que essa graça salvadora nos traz? Segundo a Bíblia diz, a santificação ela é indispensável à salvação. Hebreus 12,14 diz O apóstolo Paulo quando escreve também no Novo Testamento ele diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Glória a Jesus! A graça de Deus só pode ser eficaz na vida de uma pessoa que se converteu a Cristo se ele se dispuser a negar-se a si mesmo para ter uma vida de santidade na presença do Senhor. A santificação é um processo espiritual na vida do homem que começa na conversão e deve prosseguir para toda a vida do crente no nome de Jesus ou seja até a morte até o arrebatamento da igreja o homem precisa permanecer em santidade na presença do Senhor porque a falta da santificação vai anular os efeitos da regeneração ou seja do novo nascimento e da justificação na vida do homem. bom o apóstolo Paulo nos ensina que para ser salvo o crente precisa ter duas atitudes uma oposta a outra a primeira é no sentido de negação ou da renúncia do próprio eu ou seja Paulo escreve dizendo renunciando a impiedade e as compicências mundanas e a segunda é no sentido positivo segundo o qual o salvo deve viver deve viver neste presente século sóbria justa epiamente viver sobriamente é viver com a simplicidade que há em Cristo Jesus sendo assim no capítulo 3 de Tito versículo 1 o apóstolo Paulo vai nos ensinar qual deve ser a nossa conduta em Jesus Cristo ele diz assim admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra ou seja o verdadeiro cristão ele deve obedecer aos governantes e autoridades que cuidam da vida administrativa social e política das nações ressalvando que essa obediência cívica não deve de forma alguma suplantar a obediência a cidadania cristã ou a cidadania dos céus Jesus o nosso salvador ele nos ensinou dizendo dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus então o texto em apreço termina com a seguinte observação que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra ou seja que devemos obedecer as autoridades no que concede a prática de toda boa obra e não de qualquer obra sendo assim o apóstolo Paulo vai dizer a Tito que ensinem os crentes de como deve ser o seu relacionamento ou seja o que Paulo diz a Tito é o seguinte que ensine aos crentes a saberem se comportar no relacionamento humano Paulo diz assim que a ninguém infamem nem sejam contenciosos mas modestos mostrando toda a mansidão para com todos os homens Tito capítulo 3 versículo 2 quando Paulo está dizendo não infamem a ninguém esta palavra infâmia é crime contra a honra capitulada no código penal do Brasil e de países civilizados é sinônimo de calúnia infâmia é sinônimo de calúnia e no original grego equivale a blasfêmia a palavra infâmia equivale a blasfêmia no original grego é um pecado muito grave infamar alguém seja na igreja ou fora dela a infâmia ela é passível de sanção judicial ou condenação da justiça humana o apóstolo Paulo ensina que o cristão deve cultivar o fruto do espírito o fruto da benignidade que é a qualidade que só faz o bem Paulo diz não sejam contenciosos lembremos-nos que quando ele escreveu a Timóteo ele diz ao servo do Senhor não convém contender mas sim ser manso para com todos apto para ensinar sofredor contendas nas igrejas geralmente produz resultados muito prejudiciais e isso não agrada ao Senhor nosso Deus o apóstolo Paulo por esta causa ele diz mostrem mansidão para com todos os homens isto não é fácil porque no mundo em que os prepotentes os autoritários os violentos são aqueles que infelizmente dominam é difícil ser manso é difícil sofrer as consequências morais ou emocionais desse estado mas a mansidão deve ser característica marcante de um servo de Deus ou de uma serva de Deus ser manso e humilde de coração como o próprio Senhor Jesus nos ensinou o apóstolo Paulo quando ele escreve aos filipenses ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus depois que o apóstolo Paulo fala sobre a conduta daquele que é salvo em Jesus ele nos lembra do nosso passado Tito capítulo 3 verso 3 ele diz porque também nós éramos no outro tempo insensatos desobedientes extraviados servindo a várias compiciências e deleites vivendo em malícia e inveja odiosos odiando-nos uns aos outros aqui o apóstolo Paulo ele fala de pelo menos seis características que caracterizam um homem no pecado ele está falando do velho homem quando ele fala de insensatez ele está se referindo a velha vida a uma vida de plena loucura de imprudência de leviandade de incoerência que leva muitos a perdição eterna trata-se da condição de quem não é prudente para buscar a Deus esperando a gloriosa vinda de Jesus lembrando que o Senhor Jesus também disse em Mateus 7 26 que o homem insensato edifica a casa sobre areia Paulo também fala da desobediência que operava em nossa vida antes de conhecer a Cristo esta desobediência a desobediência refere-se a desobediência a Deus e a sua santa palavra o velho homem que era dominado pelo pecado vive em aberta rebelião ou insubordinação contra o Senhor nosso Deus a desobediência é o pecado mais comum a mãe a mãe de todos os pecados cometidos pelo homem em todos os tempos Paulo em suas declarações em Éfeso ele chega a falar dos filhos da desobediência Paulo também fala do extravio ou seja sem Deus e sem a salvação de Jesus Cristo o homem é um extraviado como ovelha sem pastor é uma situação que por vezes é desesperadora mais feliz é aquele que faz como o filho pródigo que tomou a decisão sábia de retornar humildemente a casa do pai onde foi recebido com amor e misericórdia quando Paulo fala que nós servíamos com várias compiciências e deleites em outra tradução fala de paixões e prazeres que dominam a vida de um homem que não tem Deus os deleites da carne impedem que o homem se converta ao Senhor de verdade sufocados pelos espinhos da vida Paulo também fala que vivíamos em malícia e inveja malícia é o sinônimo de maldade de perversidade de malignidade um cristão um nascido de novo não pode andar com esse tipo de sentimento ou de prática em sua vida íntima nem no relacionamento com os outros a malícia não deve fazer parte da vida cristã Paulo chega a dizer que éramos odiosos odiando uns aos outros ou seja esta lista negra de qualidades ruins foi mudada a partir do momento em que nós tivemos um encontro com Cristo odiar fala de uma característica que faz parte do velho homem ou seja o ódio é sinônimo de rancor de raiva que está no tegrão do coração de um homem sem Deus na mente de uma pessoa que não tem Deus na vida mas quando tivemos esse encontro com Cristo nós experimentamos a lavagem da regeneração do Espírito Santo é isso que Paulo diz no capítulo 3 dos versículos 4 a 7 do qual vale a pena lermos mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus nosso salvador para com os homens não pelas obras de justiça que houvéssemos feito mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que abundantemente ele derramou sobre nós pois Jesus Cristo nosso salvador para que sendo justificados pela sua graça aleluia sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna nós vamos verificar no capítulo 3 versículo 10 que o apóstolo Paulo demonstra que é perda de tempo ficar discutindo ou argumentando com quem apostata da fé e se afasta da verdadeira doutrina de Cristo o apóstolo Paulo é incisivo e direto quanto ao trato com o herege Paulo diz assim ao homem herege depois de uma e outra demonstração evitam sabendo que esse tal está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado ou seja basta demonstrar uma ou duas vezes e depois apenas orar para que Deus tenha misericórdia de sua arrogância doutrinária e lembre-se a tarefa de um professor de escola dominical sempre será uma tarefa inacabada pois sabemos que poderíamos dar mais ensinar melhor e prover conhecimentos que fazem sentido a vida de nossos alunos então aproveite esse tempo para refletir mais conscientemente a sua prática educativa que Deus abençoe e até a próxima e até a próxima Legenda por Sônia Ruberti